Salve rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a absurda evolução do Samson Dauda Como vocês estão vendo, esse daqui é o Samson Dauda em 2021 competindo com o Rafael Brandão E cara, se liga na diferença do Brandão para o Samson Dauda Inclusive eu já gostaria de falar que teve um barrigudinho que comentou aqui no canal que Ah, o Brandão ganhou do Dauda porque o Dauda já tinha vaga pro Olímpia Cara, de onde é que esses caras tiram essas ideias? Mano, quantas vezes os caras, mesmo com a vaga do Olímpia, vai pra qualquer outra competição e ganha Não tem isso de não dar o título pro cara porque o cara tem a vaga do Olímpia Os caras inventam tudo pra tirar o mérito de alguém Então assim, o que acontecia antigamente era parecido, na verdade Antigamente era assim ó Se o campeão do campeonato já tivesse a vaga pro Olímpia O título, na verdade a vaga ia pra o segundo lugar Se o segundo lugar já tivesse a vaga pro Olímpia, a vaga iria para o terceiro lugar Agora dizer que o cara não ganhou uma competição porque ele tinha a vaga pro Olímpia Me desculpa cara, é ser muito louco Mas não vamos dar atenção pra esse povo não que dar atenção nem vale a pena Voltando, o Brandão ganhou por mérito dele, ele ganhou mesmo Falar que talvez o Dauda tivesse com o shape já assurrado das últimas competições Que inclusive ganhou pro Brandão Beleza, mas vamos focar aqui no Dauda Cara, como é que esse cara aqui em 2021 Se tornou esse cara competindo contra Derek Lonsford, Adi Chopin e Brandon Kirby em 2022 O cara simplesmente bugou geral com a mutação que ele sofreu O Dauda, inclusive vamos dar uma olhada aqui no Instagram dele Eu ouço falar que o Dauda está entre as melhores genéticas da atualidade Se não for a melhor genética da atualidade Dos competidores atuais O que esse cara tem crescido Como esse cara tem ganhado peso Porque assim, olha o tamanho do Dauda aqui Com mais de 300 libras Não lembro quanto dá em quilos Mas o Dauda aí Pesou aí Aqui provavelmente está com 138 quilos Porque o Coleman com 296 libras Pesava 136 Então, se liga nisso E aqui galera, olha só Se o Brandão estava aqui com a faixa dos 112 O Dauda provavelmente estava mais ou menos com isso daí Se estava mais era muito pouco Ou até menos Quando a gente olha a comparação do Brandão com o Dauda Então, quando a gente olha o Dauda em 2021 e 2022 Você vê que ele já sofreu uma mutação absurda Olha ele do lado, cara Do Brendan Curry Chega a ser assustador essa comparação Vamos ver se Dauda e Brendan Curry Vamos ver aqui Dauda e Rafael Brandão na expansão dorsal Então, a minha opinião é que o Dauda É o cara que tem a melhor genética da atualidade E é o cara aí mais próximo a criar uma dinastia Olha só no peitoral de lado E é o cara mais próximo de criar uma dinastia Parecida com a dinastia do Coleman Aquele cara que vai criar uma distância tão grande Dos seus adversários Que dificilmente alguém vai vencer dele Pode ser que o Dauda não vença o Olympia esse ano Mas, quando o Dauda encaixa a condição da pele E aumentar o dorsal Que é o ponto fraco dele Acredito eu que nós veremos aí Um cara que pode criar uma dinastia no Mr. Olympia Coloca aí nos comentários o que você acha Se você gostou, dê seu like E se gostou muito mesmo, se inscreve no canal E é isso aí Eu vou ficando por aqui E eu aguardo vocês no próximo vídeo Valeu, tamo junto